Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora, meu nome é Rony Von, este é o canal Certec, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal desta feita eu quero repassar uma dica que eu peguei lá no canal Eletrônica Fácil a quem eu quero mandar um forte abraço, canal do qual eu sou inscrito e recomendo para todos vocês aqui do meu canal o canal Eletrônica Fácil é um dos melhores canais de eletrônica aqui do YouTube eu recomendo demais que vocês deem uma passadinha lá no canal do Rodolfo assistam os seus vídeos e inscrevam-se no canal dele, recomendo demais a dica que ele passou lá, que eu achei extremamente válida e eu não poderia perder a oportunidade de também passar aqui para vocês é sobre boas oportunidades de cursos online, de cursos pela internet de cursos de instituições renomadas e sérias, como é o caso dessas instituições que eu vou falar agora lá no vídeo dele, ele falou apenas de uma instituição que é o Senai instituição essa que eu já falei aqui diversas vezes em muitos dos meus vídeos instituição da qual eu já fui aluno e recomendo demais qualquer curso que seja tanto do Senai quanto Senac de fato, você estuda no Senai e você aprende não é como outras, entre aspas, instituições que tem por aí que oferecem alguns cursos, você acaba gastando dinheiro e não aprende nada o Senai, tanto o Senai quanto o Senac são aqueles tipos de instituição que você tem certeza que vai fazer o investimento e vai sair satisfeito foi o que aconteceu comigo, eu já estudei por diversas vezes no Senai aprendi tudo o que me foi proposto, não me arrependi do investimento que fiz e agora eu quero passar a mesma dica que o nosso amigo Rodolfo lá do canal Eletrônica Fácil passou e quero acrescentar mais duas ótimas dicas para todos os inscritos aqui do canal, vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador pessoal, a primeira dica que eu trago para vocês que foi a mesma dica que o Rodolfo passou lá no seu canal é sobre um curso online do Senai eu já tinha mostrado um outro curso aqui do Senai mas esse daqui é uma iniciação a eletrotécnica é muito boa essa oportunidade pessoal lembrando que esse curso aqui não é gratuito é um curso EAD, é um curso que você vai fazer pela internet um curso online o valor do investimento aqui é de 60 reais são 40 horas de conteúdo é uma iniciação a eletrotécnica para você que está pensando em ingressar de vez nessa área de eletrotécnica eu tenho certeza que esse curso aqui é aquele tipo de curso que vai tirar todas as suas dúvidas e se de fato é essa carreira que você quer seguir e para você que já está decidido por essa carreira esse curso aqui vai te orientar e fazer você pegar mais gosto ainda pela eletrônica é um curso que você vai ter certificação do Senai é um curso que é barato 60 reais em um curso de 40 horas que você vai ter um certificado do Senai pessoal é uma oportunidade acessível para todo mundo que gosta de tecnologia que gosta de eletrônica por isso que eu achei louvável a atitude do Rodolfo de ter compartilhado essa informação porque muitas pessoas por aí não compartilham informações como essa e eu achei muito louvável da parte dele compartilhar essa informação com os inscritos dele então eu me vi na obrigação de também compartilhar com vocês aqui do meu canal essa oportunidade porque não é sempre que a gente vê um curso na qualidade dos cursos do Senai por um valor desse de 60 reais eu acho que você pode pagar aqui pelo boleto bancário e por cartão de crédito também aí os interessados vão vir aqui nesse link que eu vou deixar na descrição e você vai pegar todas as informações aqui aí ele fala aqui de todo de todo o cronograma do curso vocês os interessados venham aqui e e deem uma pesquisada tá bom? eu vou fazer também e eu tenho certeza que vocês não se arrependerão tá bom? então essa é a minha dica eu quero agradecer lá ao Rodolfo por ter compartilhado essa dica com a galera e dizer que vocês vão lá no canal dele e se inscrevam também tudo bem? a outra dica que eu gostaria de passar que na verdade eu já deveria ter passado aqui faz muito tempo muitos dos inscritos aqui do meu canal já conhecem essa escola que é da Fundação Bradesco é uma escola virtual da Fundação Bradesco todos os cursos disponíveis aqui você ganha certificado e são 100% gratuitos o melhor de tudo é esse né e tem pra todas as áreas e pra todos os gostos vejam bem aí que tem eu vou deixar esse link também na descrição pra vocês darem uma olhada né aí tem aqui áreas de interesse administração contabilidade e finança desenvolvimento pessoal e profissional educação e pedagogia e informática né se vocês quiserem dar uma olhada em minuciosamente em cada área de interesse o link vai estar na descrição vocês acessem lá e deem uma olhada né eu não vou passar por todas as áreas de interesse porque a área de interesse que eu quero focar aqui logicamente é informática e clicando aqui na aba informática pessoal vai abrir um mundo de oportunidades gratuitos pela Fundação Bradesco com direito a certificado aí tem aqui filtro por especialidade banco de dados desenvolvimento de sistemas desenvolvimento móvel mobile desenvolvimento web governança de TI informática básica infraestrutura de rede navegadores Office 2007 Office 2010 Office 2013 sistemas operacionais pessoal é muita coisa para você estudar aqui né eu já fiz alguns desses cursos aqui da Fundação Bradesco e se não me engane parece que alguns eles têm alguns desses cursos aqui disponíveis fisicamente se não me engane se não me engane em uma unidade de Osasco para quem mora em São Paulo e e em outra unidade de Campinas para quem mora em São Paulo também né tem uma unidade dessa Fundação Bradesco e eles administram esses cursos lá presencialmente procurem saber aí é acessando aqui o site pesquisando tá bom aí pessoal eu achei muito interessante aqui porque é muita coisa pessoal é muita coisa mesmo né você vai aprender aqui um mundo de coisas como vocês podem ver aqui ó né deixa eu deixa eu deixa eu olhar aqui em em estrutura de TI aí tem Introdução à Rede de Computadores e Segurança da Informação aí tem aqui Desenvolvimento vamos aqui Banco de Dados né aí tem Curso Administrando e Armazenando Banco é Curso Administrando e Armazenando Dados com SQL Server 2005 Modelagem de Dados Projetando e Implementando Dados com SQL Server 2005 né e Validade de Certificação Cursos Preparatórios para Certificação Cisco né como vocês podem ver de fato aqui o negócio é de primeira linha vocês vão aprender muitíssima coisa gratuitamente então aproveitem aí tem aqui Desenvolvimento de Sistemas aí a grade aqui é é é gigante né gigante gigante aí tem aqui Desenvolvimento Móvel aí tem Infraestrutura Segurança da Informação Segurança é essa aqui já mostrei Informática Básica aí tem Introdução Informática é Office aí tem aqui Sistemas Operacionais pessoal é muita muita coisa mesmo aí temos aqui o curso de Lógica de Programação Engenharia de Requisitos é C++ Desenvolvimento Orientado a Objeto aí tem o curso de Programação de C Sharp pessoal vale muito a pena né o melhor de tudo isso é que os cursos são gratuitos então aproveitem os links vão estar aí na descrição tá bom e por último mas não menos importante eu gostaria também de indicar um curso que eu já venho indicando aqui faz muito tempo que é o curso de Eletrônica Geral do meu amigo André Sisp pessoal tipo assim os que eu mostrei são muito bons né e vale a pena que você faça mas especificamente falando sobre eletrônica se você quer de fato se aprofundar porque o primeiro curso que eu mostrei é apenas uma uma iniciação né você vai pegar conceitos básicos da coisa esse curso aqui do meu amigo André Sisp o valor do curso é um é um pouquinho mais do que 60 reais logicamente mas você vai ter um curso completo desde desde o básico até o avançado para que você ganhe todas as competências para que você adquira todas as competências para você fazer reparos em qualquer equipamento eletrônico que seja né você não vai ficar no mimimi com esse curso de Eletrônica Geral você vai aprender tudo que será que é preciso aprender para você fazer reparos em equipamentos eletrônicos para vocês aí que é um robista para você que vem estudando em cursos gratuitos usou em videoaulas pelo youtube e viu que já chegou a hora de tomar um passo de se profissionalizar eu indico aqui esse curso do meu amigo André S. Spilog os links vão estar aqui na descrição vocês podem aqui já ter já tomar um gostinho pelo curso ele já disponibilizou aqui ó quatro aulas gratuitas para que vocês tenham uma ideia da qualidade do curso né mas eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender ele diz aqui ó são aulas teóricas e práticas profissionais qualificados certificado de conclusão o que é muito importante né porque trata-se de um curso profissionalizante e com esse certificado que você vai receber aqui desse curso que você fez com o André Sisp né é um certificado que vem CNPJ tudo certinho você pode muito bem com esse certificado conseguir um emprego se você não quiser abrir o seu próprio negócio né aí tem suporte pós curso o melhor desse curso feito com o pessoal do André Sisp é que você não vai ficar perdido depois que você terminar o curso caso surge alguma dúvida caso surge alguma dúvida o pessoal vai estar lá para dar suporte depois do curso né desenvolvimento de projetos direito e atualizações bônus 1 e bônus 2 daí vocês cadastrem os seus e-mails aqui né você vai apertar aqui ó receber aulas gratuitas você vai apertar vai aparecer essa outra aba você vai cadastrar aqui o seu e-mail né sim receber aulas é receber agora as aulas aí você aperta receber e vai chegar lá no seu e-mail né as aulas para que você possa receber posteriormente se você de fato comprovar que vale a pena você vai lá e faz o investimento para esse curso tá bom então pessoal era isso que eu queria passar aqui para vocês nesse sobre qualificação profissional né mostrei aí três oportunidades a primeira de um curso no Senai que custa 60 reais é um curso inicial mas que você pode aprender muita coisa vale a pena por causa do peso da instituição né que é o Senai que dispensa apresentações a outra oportunidade são os cursos da Fundação Bradesco são totalmente gratuitos e que você pode fazer né é tranquilamente lá você também terá certificação e o outro curso que eu apresentei do nosso parceiro André Sisp um curso de eletrônica geral aonde você vai se profissionalizar né é e ter todas as competências necessárias para trabalhar em qualquer assistência técnica ou então abrir o seu próprio negócio vamos nos nos profissionalizar porque a crise só vem para quem não investe em conhecimento se você não se profissionalizar se você não investir na sua carreira não investir em conhecimento né se você não correr atrás de aprender alguma coisa que vale garantir um suporte infelizmente a crise vai bater na sua porta o sistema não é amigo de ninguém se você não está capacitado profissionalmente se você não é qualificado profissionalmente infelizmente você vai ser rejeitado você vai ser jogado para o último lugar da fila lugar esse que não não lhe dará nenhuma oportunidade é por isso que eu insisto em bater nessa tecla aqui nesse canal porque a única coisa que vai nos diferenciar entre os demais é a nossa qualificação então meu amigo qualifique-se o quanto antes não perca a oportunidade esse dinheiro que você tem aí que você está pensando em gastar em uma coisa que quem sabe vai ser supérflua para você invista em conhecimento invista em curso invista em educação será o melhor investimento que você fará na sua vida então eu me preocupo em trazer essas dicas aqui para o meu canal para que não aconteça com algum dos meus inscritos o que aconteceu com aquelas pessoas da matéria do fantástico foram obrigadas a catar lixo a fazer reciclagem do lixo para conseguir comprar alguma comida quem assistiu a reportagem do domingo passado sabe do que eu estou falando então pessoal essa é a minha dica vamos nos qualificar tá bom vamos nos qualificar para que o sistema não empurre a gente lá para o último lugar da fila como eu já falei lugar esse que não perdoa que maltrata e massacra tá bom um forte abraço né vamos estudar são três oportunidades bacanas aí e nos vemos em um próximo vídeo lembrando que a avaliação a sua avaliação aqui é muito importante então lembre-se do seu gostei o seu gostei aqui nesse canal é muito importante deixa o seu gostei se você gostou do vídeo se você não gostou não tem problema você tem todo o direito de apertar no não gostei tudo bem se você se não for pedir demais por favor compartilhe esse vídeo aqui com os seus amigos nas redes sociais para ajudar mais alguém aí dos amigos que você tem nas redes sociais compartilhe aí com seus amigos no twitter facebook google plus whatsapp que vai nos ajudar bastante tá bom e se é a tua primeira vez aqui no meu canal por favor inscreva-se é muito importante para que você receba as próximas os próximos vídeos as próximas dicas que eu vou postar aqui no meu canal nos vemos em um próximo vídeo forte abraço pessoal até mais tchau